Fala, galera! Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo bem com todo mundo aí? Hoje, domingão, dia 2 de junho, mais um mês começa e nós temos que informar que o Ibovespa fechou o mês de maio em queda. É verdade. Ibovespa queda de 3,0% nós já vamos ver, mas vem dando aquela informação que a gente sempre vem olhando aqui, né? Sell in May and go away. Nos últimos 15 anos, tivemos 10 anos o mês de maio fechando em queda e apenas 5 fechando em alta. Mas vamos ver, um novo mês começa, novas oportunidades aparecem, o Ibovespa chegou numa região de suporte bastante importante, já com todos os indicadores mostrando uma região de sobrevenda bastante forte, igual a última que aconteceu no ano passado, a gente vai ver aqui, e quem sabe agora ele comece a retomar o caminho da alta, né? E aí, claro, todos os ativos começam a balançar para cima, todo mundo fica animado e procurando por compras. Mas é claro que aqui, no VDT Invest, nós não falamos só de ações, falamos de fundos imobiliários, falamos de BDRs, e é exatamente isso que nós vamos trazer para vocês hoje. O nosso Boas da Semana é especial porque, apesar dos nossos ativos do índice Ibovespa estarem em queda, há alguns ativos aqui no Brasil, como os fundos imobiliários e outros lá nos Estados Unidos, as BDRs estão em alta. E, é claro, nós vamos trazer alguma coisa para que vocês possam avaliar aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que é que nós temos aqui para essa semana, vamos fazer uma análise geral do Ibovespa, dólar, commodities, Petrobras e Vale, que são os principais ativos, e, claro, trazer algumas oportunidades para a semana de 3 a 7 de junho, que começa amanhã. Vamos nessa, pessoal! Muito bem! Seja muito bem-vindo! Você está no canal VDT Invest, aqui a gente fala de análise técnica, price action, olhando os gráficos para encontrar pontos de compra de ações, fundos imobiliários e BDRs. Se você está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal a partir desse vídeo, eu já te convido, é excelente hora para que você pare um segundinho, se inscreva aqui no canal, ative lá os lindos notificações e deixe marcada a opção todos, que aí sempre que houver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube te manda a notificação e você vem participar com a gente, tá bom? E para você que já é o nosso inscrito aqui há mais tempo, meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a participação de vocês. Como eu comentava lá atrás, assim que nós chegarmos a 50 mil inscritos aqui no canal, nós vamos montar uma turma do nosso programa de imersão e mentoria em análise técnica e vamos deixar um opo de desconto para 10 vagas free. Então, batemos aí no 48.200 hoje. Está lá, hein, pessoal? Está quase lá. Deixa eu ver quanto é que está aqui. 48.000, aliás, 48.800. Aqui, ó, 48.800. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita agora, chegando nos 50 mil, a gente abre a turma lá, tá? Então, vamos nessa. Galera, índice Bovespa fez o desenho que nós tínhamos programado, né? Ou tínhamos analisado na semana passada. E como todo domingo a gente faz aqui, eu gosto de trazer o nosso estudo para que a gente possa comprovar aquilo que nós falamos e se realmente aconteceu aquela marcação provável do movimento do índice Bovespa. E olha só o que aconteceu. O que nós falávamos aqui na semana passada, bem no domingo, no Boas. Galera, se romper para cima aqui, podemos ter uma busca, pelo menos até a média de 9, e depois tentar, talvez, buscar 21. Se houver uma perda de fundo, ou seja, um rompimento para baixo, o caminho ideal, ou o caminho provável, seria que ele viesse buscar a média de 200. E olha só, ele veio buscar a média de 200 já na terça-feira, né? Aliás, na segunda-feira. E aí, perde a região do fundo. Olha lá, encontra o fundo anterior, perdeu, foi embora, né? Tivemos um feriado na semana. Então, quatro dias de pregão. Segunda, terça, quarta e sexta. E agora, pessoal, o que nós podemos ficar de olho aqui? Nós temos aquela região do 123.010, que era aquela máxima do mês de julho do ano passado, que era uma região importante de suporte. O que a gente imaginava aqui? Quando chegasse nessa região, os compradores começassem a empurrar. Mas, perdeu essa região. Então, o que nós temos agora em maior relevância aqui? A outra região do Fibonacci, que está lá em 118 mil, ou a média de 400 períodos em 117. Isso olhando pelo gráfico diário. Se nós olharmos pelo gráfico semanal, deixa eu limpar os nossos estudos aqui, pelo gráfico semanal, nós temos a média de 80 períodos do semanal, que está lá em 120.249 pontos. Eu acho que é a região mais relevante agora a se considerar para o índice Bovespa. Mas eu quero fazer aqui uma análise com vocês de uma curiosidade que me apresentou ontem aqui, fazendo uma análise desse momento. Quando nós tivemos essa pernada de alta, que começou lá no mês de março, maio de 2023, do ano passado, e foi até o mês de julho, ele teve a pernada de alta e depois ele fez uma correção. Então, esta correção do topo até o fundo foi de 9,30%. Em termos de dias, foram 71 dias. Se nós olharmos agora, nós tivemos uma pernada de alta bastante similar em relação àquela anterior. Vamos lá conferir? Olha lá. Foram 57 dias aqui de alta e aqui nós tivemos 39, 40 dias de alta. Mas o tamanho da pernada, 19% e aqui 20, 19%, quase 20%, 21%. Então, bastante similar. A correção também foi similar, 9 ponto alguma coisa. E aqui, do topo até o fundo, 9 ponto alguma coisa. Então, o que nós estamos vendo? A repetição de um movimento. Vamos conferir? Vamos pegar a ferramenta risco-retorno aqui. E eu vou colocá-la aqui. 9,40%, 9,30%. Olha só. Do topo até o fundo. Se nós projetarmos ou mudarmos de posição, aqui, do topo até o fundo, pessoal, exatamente a mesma amplitude. E se nós analisarmos alguns indicadores técnicos, nós vamos observar que estocástico lento, quando aquele bateu no fundo aqui, região de sobrevenda. Índice de força relativa, também região de sobrevenda. E agora, estocástico lento, região de sobrevenda. Índice de força relativa, também região de sobrevenda. Então, quer dizer que o movimento do índice Bovespa está fazendo uma... mais ou menos similar, né? Não dá para ser similar ao extremo, porque aqui a correção foi em cunha e agora a correção foi em canal. Quer ver? Vamos desenhar aqui, ó. Nós tivemos uma correção aqui em cunha. Olha lá. E aqui nós tivemos uma correção no canalzinho de baixo. Está vendo? Mas em termos de amplitude, nós temos o mesmo tamanho em percentual das duas pernas. Então, o que dá para a gente olhar aqui? Que talvez nós podemos, então, olhar aqui para o Ibovespa, quem sabe começar uma retomada agora. Quando a gente fala de uma região aqui, né? A gente não está falando exatamente do valor A ou valor B. Nós estamos falando de uma região. Então, é provável, é possível que ele venha buscar uma região mais aqui embaixo, ó. Que é a região próxima de Fivo, que é esse outro topinho, para depois vir buscar uma região maior. Tá? O gráfico semanal também nós já vimos. Então, vamos ficar de olho no nosso Ibovespa para os próximos dias. O que a gente vê mais fortemente para acontecer no movimento do Ibovespa? Caso ele perca esse fundo, vir buscar a região da média de 80, que já serviu de suporte bastante interessante, justamente nessa pernada de alta que veio até novembro aqui para começar a puxada de dezembro. Né? Ó, a subida de março até junho, julho, depois a caída até novembro, o fundo foi aqui, os 9%, ó. Ó lá, tá aqui, né? Mas ela veio bater aqui, depois ganhou força. E agora, quem sabe, a média de 80 seja também uma situação aqui de suporte para segurar esse índice Ibovespa, tá? Quem não para de subir é o dólar, né, galera? Comentamos aqui o mês passado, semana passada, que caso ele romperse aqui essa região, ó, podia ganhar força de novo e buscar a média de 400 que já havia servido de resistência e ela poderia ser o nosso alvo, né? E ela serviu de alvo, até passou um pouquinho mais. Já tem um bom volume chegando, mas o dólar está numa região de sobrecompra já, ó, sobrecomprado, acima do 80 lá no estocástico, do gráfico diário. E do gráfico semanal, nós temos já a superação da média de 80 períodos e já a média de 400 que aqui, algumas semanas atrás, lá no mês de abril, serviu de resistência. Aqui também no mês de outubro, serviu de resistência. Aqui também no mês de maio do ano passado, enquanto estava caindo, também serviu de resistência. Então, é uma região de bastante briga, essa média é mais longa, então, quem sabe o dólar bata aqui e depois volte a fazer uma correção um pouquinho mais profunda, tá? No mensal, olha lá quem está segurando o dólar, ó. Média de 21. 21 o quê? 21 meses, tá? Então, pode ser aí que o dólar tenha chegado num ponto em que vai fazer uma movimentação mais para baixo depois. Em relação ao Ibovespa, vamos dar uma olhadinha no mensal do Ibovespa? O mensal do Ibovespa, fechamos em queda, então, de 3,04, perdendo a média de 9 e agora a região mais próxima do mensal está na média de 21, 117.200 pontos, tá bom? Isso, Ibovespa e dólar vistos. Vamos dar uma olhadinha no DI? Olha lá, curva de juros, um movimento bastante similar ao dólar, né? Gráfico semanal já liberou espaço depois de rompimento dessa média de 80, próximo alvo aqui na região de 11.250. Vamos dar uma olhadinha no DI? Um F27. Vamos começar a olhar para ele agora, tá, pessoal? Porque 26 é ano de eleição, né? Então, pode ser que tenha alguma situação econômica para segurar juros. Vamos olhar o ano seguinte, que já é o primeiro ano do próximo governo pós-eleição. Gráfico semanal também já rompeu as médias de 9 e da 80. Tá interessante, 11.104. Continua subindo, mas encontrou a região de resistência do gráfico diário. Passou na quinta-feira, aliás, na quarta, né? E na sexta fechou negativo de 0,27%. Quem sabe agora venha uma pancadona para baixo. Não sei o que vai acontecer, né? Juros subindo quer dizer que a bolsa está caindo. Por que isso? Porque fica mais atrativo você for colocar o seu capital num investimento que tenha renda fixa com menos risco, né? Melhor. Você sofre menos. Agora, se os juros caem, bolsa fica mais atrativo, tá? Vamos dar uma olhadinha no boi. Boi gordo ainda continua dentro daquela região de lateralização. Olha lá. Perdeu agora aquele fundo anterior. Está tocando num suporte lá do mês de fevereiro. e se perder aí complica, hein, pessoal? Aí nós temos uma outra regiãozinha de fundo aqui, ó. Mas o boi está zigzagueando numa mesma região, ó. Tem uma média de 400 do semanal lá em 222,44 que pode ser um ponto de parada dessa queda do boi aí. Vamos torcer para que suba porque os pecuaristas estão sofrendo, galera. Fica na mão dos frigoríficos, os pecuaristas estão sofrendo, né? Custos aumentando e o preço da rouba caindo. Não dá, né? Não dá. Então, boizinho difícil. Vamos dar uma olhadinha na soja? A soja também encontrou uma região aqui de topo duplo. Se perder esse fundo aqui aciona um topo duplo, mas é possível que essa média de 400 venha segurar o preço, né? Se perder esse fundo ele aciona um topo duplo. Como que é o topo duplo? Nós temos dois topos numa mesma região e ele sinaliza como se fosse uma letra M, olha lá. Exatamente, ó. Perdeu este fundo aqui ele aciona o topo duplo. E aí a busca dela é para buscar regiões mais baixas de suportes anteriores, né? Aí depois se perder vem para cá, depois vem para cá e assim por diante, tá? Então vamos ver como é que se comporta a soja nos próximos dias. No gráfico semanal ela já rompeu as médias de 9 e 21 mas a 9 virou para baixo, ó. Essa semana ela deixou um candle vendedor, né? E com a média de 9 virando para baixo. E o que nós temos aqui também? 1, 2, 3 de venda. Assim como a gente procura 1, 2, 3 de compra, né? Rompeu para cima vai a gente também olha 1, 2, 3 de venda 1, 2, 3 de venda acontece nos topos tá vendo, pessoal? Ó 1, 2, 3 de venda você vai encontrar várias vezes quando chega na região de topo e agora ele está deixando para nós um candle vendedor se perder aqui pode vir buscar novamente a média de 200 períodos do semanal na soja, tá? Soja commodity cotada em dólar tem que ter cuidado para trabalhar depende de uma garantia grande pesadinha para operar tá bom? O nosso milho futuro que é a das commodities que eu mais gosto aqui para mim é o rei das commodities porque é um ativo que tem boa liquidez no mercado brasileiro é um ativo que quando entra em tendência ele anda bastante é um ativo muito alavancado para cada real que se movimenta no gráfico aqui são 450 reais na sua conta ou creditado ou debitado né? É uma liquidação apenas financeira e quando ele entra em tendência ele vai embora né? E não depende de tanta garantia assim se você for considerar em relação às commodities ele exige um menor valor de garantia converse aí com a sua corretora porque cada corretora tem um valor aproximado de garantia mas ela vai girar em torno de 3.500 3.000 reais para você operar um contrato de milho tá? E todo contrato de milho via de regra começa como uma operação de swing trade você não pode abrir uma operação no milho como day trade apenas como swing trade claro que se a operação encerrar no dia ela se transforma num day trade mas ela não abre operação como day trade tá bom? Tem vídeo aqui do canal bem lá no começo do canal falando de milho e olha só o milho bateu na média de 200 caiu bateu na média de 200 caiu bateu na média de 200 caiu olha só eu falo sempre aqui média de 200 períodos é muito forte em qualquer ativo e em qualquer tempo gráfico então o que nós temos que esperar agora? Engatar uma nova tendência no gráfico semanal olha só o milho a média de 21 períodos empurrando o preço para baixo e a 9 tentando jogar para cima ou seja parou numa região aqui do encontro dessas médias as duas médias tanto a média de 9 períodos quanto a de 21 do semanal estão praticamente no mesmo ponto e ela parou ali então o que nós queremos agora que o milho faça? que ele comece a fazer zigzags ascendentes no semanal para que? para que essas médias se reposicionem a 9 faça esse movimento e a 21 comece a fazer esse movimento aqui embaixo para depois elas calçarem e andarem juntas de novo aí nós temos movimentações interessantes se o milho engatar uma tendência de alta pessoal olha só como é bonito de ver gráfico diário gráfico semanal e o milho tem ajustes diário o que quer dizer isso? se você entrar numa posição comprada de milho por exemplo por mais que você fique posicionado todos os dias ele vai fazer o cálculo do ajuste que isso representa o que? se você comprou por exemplo nessa posição aqui no dia seguinte o milho subiu um pouquinho você encerra o dia no ganho vai acreditar na sua conta o valor referente a 450 vezes o tanto que movimentou aqui se você permanecer posicionado no dia seguinte você começa no 0 a 0 aí começou aqui por exemplo começou aqui no dia seguinte naquele outro dia andou tudo isso aqui andou lá 7 pontos 7 pontos de variação 7 vezes 450 depositado na sua conta no dia seguinte e assim vai se no outro dia você permaneceu posicionado e ele caiu ele vai debitar da sua conta o valor correspondente a 0,49 pontos vezes 450 então você fica posicionado e você pode surfar uma tendência de alta muito boa no milho é muito bom é muito bom quando o milho dá essas pernadas boas aqui essas pernadas de 2020 nós pegamos ela todinha e eu fiquei com receio de vender nessa queda o ano passado deveria ter vendido porque olha só como ele derrubou foi embora até o fundo anterior olha só até uma região de topinho aqui aqui também foi alvo aqui também foi alvo olha só aí eu falei o milho vai retomar não tem que ficar pensando entrou pancada na venda e agora estamos esperando operações operações não esperando um novo contexto um cenário para poder pensar em operação no milho mas no momento o milho está travadinho também para encerrar o nosso café o nosso café teve uma bela de uma alta agora no mês de março subiu forte violentamente volta a buscar a região do topo rompido olha só topo rompido serve de momento de teste olha lá e depois ele ganha força de novo faz um pivôzinho de alta e vai subindo deixou uma estrelinha cadente na quarta-feira olha só a sexta caiu forte 4.46% café também é um ativo bastante técnico para se operar porque ele leva em consideração a cotação em dólar da bolsa de Nova York tá pessoal então também é um ativo que depende bastante de cotação de dólar cotação do ativo lá fora né aqui no café você tem a liquidação financeira e física então se você ficar comprado no café você vai receber o café se você ficar vendido no café você vai ter que entregar café tá então é um ativo bastante técnico e tem que saber o que está fazendo galera de Guachupé lá que eu tive o prazer de visitar exportadora tem lá o pessoal que faz os trades de café são sensacionais e lógico um abraço para nosso amigo Ronaldo e família beleza vamos lá pessoal Petrobras como é que foi a movimentação da Petrobras na sexta-feira uma boa subida tivemos uma movimentação importante valorização de 2,76% não sei se foi por questão da informação que saiu na quinta mas saiu uma informação de que a nova presidente da Petrobras falou o seguinte caso a Petrobras apure lucro ela vai distribuir dividendo olha só como isso já anima o mercado aqui nós tivemos aquela informação dos dividendos que não iriam ser pagos quando o Jean Paul Prats anunciou aqui nós tivemos a queda de um gap de baixa quando o Jean Paul Prats saiu quando ele foi demitido semana passada retrasada e agora já após quase que a posse da nova presidente o anúncio de que se houver lucro vai distribuir dividendo então o mercado já reage prontamente já chegou até um voluminho melhor o que segurou o preço aqui foi a média de 21 períodos ficou encaixotado entre a 9 e a 21 porém no semanal olha só que Petrobras bonito nada de absurdo subiu forte veio corrigir subiu mais um pouco veio corrigir deixou para nós 1, 2, 3 de compra no semanal com o candle já empurrando os preços para cima só falta um pouquinho mais de volume natural que a Petrobras faça uma correção minha gente já falei para vocês do janeiro do ano de 2023 até agora até maio deste ano a Petrobras subiu 160% é natural que ela venha corrigir 14, 15, 20 até 30 se for o caso tá então não tem tanto absurdo assim da Petrobras certo tá bonita a Petrobras olha o gráfico mensal da Petrobras que coisa maravilhosa olha isso olha isso pessoal 2023 subindo feito um foguete começou 2024 dois meses de correção aí o mês passado subiu forte e o mês de maio caiu um pouquinho mas olha aí subindo tendência de alta primária da Petrobras então não tem por que ficar desesperado né a tendência desses ativos aqui é sempre subir tá com alguns momentos aí de correção que é bastante natural e saudável certo e pra encerrarmos vamos para a Vale né que a Vale esta sim está complicada pra operar olha lá região de médias bastante briga no ativo ameaçou subir um pouquinho aqui acima da 200 subiu bateu na 400 voltou com tudo rompe direto a 200 e volta na outra 400 que já havia sido testado aqui como um suporte então a Vale tá bastante complicada pra operar gráfico diário todo dia praticamente tem gap né muito difícil até pra fazer operação com opções aí tem que ficar meio meio esperto né e é isso vimos já então os primeiros ativos aqui vamos agora ver o que que nós separamos pra vocês para gráficos diários gráficos semanais da planilha de swing trade para os nossos assinantes pra próxima semana antes só quero mostrar pra vocês aqui a planilha né a planilha já tá pronta o pessoal ficou hoje aí teve acesso um pouquinho mais tarde que nós temos que publicar lá no site e tudo mais mas tá aí ó para esta semana nós temos 12 aliás 10 ativos 6 no gráfico diário 4 no gráfico semanal o que eu comentava com vocês há pouco logo na abertura aqui era que para esta semana nós não teríamos ações mas teríamos fundos imobiliários e BDRs que são aquelas ações americanas que tem lá os seus fundos que replicam aqui né que é o recibo de depósito brasileiro teoricamente fazendo uma tradução mais livre aqui né então você compra uma cota de um fundo que tá lastreado na ação nos Estados Unidos e nós temos aqui para esta semana no gráfico diário temos uma e no gráfico semanal também temos uma para os assinantes tá além de alguns fundos imobiliários que eu vou trazer para vocês aqui bom para esta semana eu separei para nós aqui alguns ativos o primeiro deles é um fundo imobiliário para gráfico diário certo gráfico diário vamos lá então gráfico diário na tela um fundo imobiliário da KCRE pessoal o que é a KCRE a KCRE é um fundo da Quineia Quineia Créditos que trabalha com recebíveis imobiliários é um fundo imobiliário que faz parte do IFIX que é o índice de fundos imobiliários assim como nós temos o índice Bovespa o índice Brasil Amplo a Small Caps e tudo mais nós temos o índice dos fundos imobiliários e este fundo este fundo KCRE faz parte e representa 0,25% deste índice tem liquidez diária média nos últimos 30 dias de 590 mil reais valor patrimonial de 352 milhões de reais mais de 11.900 cotistas e paga para você mensalmente sem imposto de renda um percentual de dividendo de 1,12% ao mês sobre aquele valor que você tem aplicado lá quantas cotas você tem 1,12% você vai ter todo mês isento de imposto de renda então fundo imobiliário como eu já falo aqui há algum tempo você tem duas formas de você ganhar uma primeira forma valorização da cota ou seja ativo subindo no gráfico segunda forma dividendos mensais isentos de imposto de renda que você pode pegar esse dividendo colocar mais um pouquinho de capital e aportar de novo ou no mesmo fundo ou montar uma outra carteira e com isso você vai montando um colchão de renda para o futuro certo? é sempre isso que eu falo aqui vamos lá então KCRE11 como estamos falando de fundo fundo você não compra por lote você compra por cotas então você pode comprar uma cota duas cotas cinco cotas este mês e o mês que vem mais uma mais duas mais três mais cinco de acordo com aquele valor que você sobra do seu capital para investimento ah Henrique não sobra sobra é só você criar o hábito de fazer essa separação do seu valor do mês que sobra se você for fazer conta de tudo que você gasta você vai ver que você tem muita coisa que você joga fora dinheiro de forma supérflua que você poderia colocar no fundo imobiliário e começar devagarinho de grão em grão mas não é para fazer dinheiro daqui um mês dois não é para fazer grana daqui trinta anos comece você vai ver a diferença que dá ao longo do primeiro ano você já vai ver vamos lá aliás faça isso durante um mês toda semana você coloca lá você vai ver no mês que vem você já vai ter dividendo opa beleza ficou animado você já começa a aumentar vamos lá então pessoal KCRE entrada em R$98,59 ou seja pode ser uma cota apenas o stop está em R$97,33 o primeiro alvo R$99,19 o segundo alvo R$99,67 e o terceiro alvo R$102,41 eu coloco aqui para título didático essas questões de alvos que você vai teoricamente liquidar a sua operação no entanto eu coloco isso aqui para efeito estatístico pessoal para saber quantos atingiram alvo 1 quantos atingiram alvo 2 quantos atingiram alvo 3 no mês quantos vieram stop e tudo mais depois a gente faz um fechamento mas você que vai olhar para o fundo imobiliário no horizonte de 30 40 anos não precisa fazer isso você aporta esperando que ele vá valorizando e vai te pagando os dividendos tá se você quiser encerrar a operação ah entrei bastante pesado vou liquidar um pouquinho beleza ok mas via de regra estamos olhando para frente então não precisa encerrar a operação nos fundos imobiliários tá olhe para o futuro para você manter uma carteira que te pague todo mês um ponto alguma coisa por cento como essa aqui tá bom então essa foi a primeira é um fundo imobiliário então da Quineia o segundo é um outro fundo imobiliário é o SPXS11 olha que gráfico maravilhoso também é um fundo de recebíveis imobiliários ele representa 0.14% do índice dos fundos imobiliários valor patrimonial dele de 194 192 milhões valor de liquidez média diária nos últimos 30 dias 1.900.000 mais de 10.600 cotistas tá paga ao mês para você 0.97% isento de imposto de renda olha que coisa linda de gráfico pessoal e quanto custa uma cota desse fundo 9 reais galera quem falar para mim que não vai ter capital para começar a investir em fundos imobiliários é porque não quer realmente é porque não quer porque você comprar 10 cotas desse fundo dá 98 reais quer dizer ah não tem não não é possível se você pensa em investimento você precisa ter pelo menos 98 reais para começar alguma coisa ou que seja uma cota tá bom o que é mais interessante ainda nos fundos imobiliários para deixar você mais animado na XP que é a nossa corretora parceira aqui através da Nomos você não tem corretagem o que normalmente uma abertura de uma posição em swing trade teria 4 reais e 90 centavos né no fundo imobiliário não tem então que se você comprar uma cota de 9 reais você vai pagar 9 reais não tem taxa corretagem não tem certo olha só que maravilha pessoal e olha só o gráfico que deixou para nós na sexta-feira uma alta de 3.90% assim como já tinha sido aqui 3.43% olha o gráfico semanal desse ativo subindo olha só quem comprou no gráfico semanal aqui em dezembro do ano passado já está aqui com 12% de retorno do capital mais os dividendos que foram entrando mês a mês 0,97% ao mês então você ganha duas vezes tá onde é que está a nossa entrada aqui então em SPXS entrada em R$9,86 quando eu falo entrada pessoal é o ponto de compra é um centavo acima da máxima da sexta-feira tá rompeu para cima entramos comprando tá bom aí quantas cotas vocês quiserem deixa eu tirar aqui então entrada em R$9,86 o stop está um pouquinho mais longo né o R$9,44 primeiro alvo R$10,05 segundo alvo R$10,19 e o terceiro alvo R$10,41 de novo repito aqui não é necessário você fechar a operação em fundos por quê? porque eu quero montar uma carteira que me pague dividendos mensais até lá na frente e todo mês eu vou engordando essa carteira quanto mais eu engordo essa carteira mais dividendo eu recebo quanto mais dividendo eu recebo mais eu devolvo ele para os fundos mais engorda a carteira e eu vou fazendo um ciclo que vai aumentando essa carteira se você só colocar o seu dividendo lá de volta ele vai acrescentar um pouquinho se você colocar um pouquinho mais para comprar um pouquinho mais de cota você vai ver daqui a um ano o tamanho que está esse patrimônio seu e você multiplica isso por 30 você vai ver daqui para frente o que vai acontecer olhando para o futuro por que eu sempre bato nessa tecla aqui pessoal porque eu acredito que mais alguns anos cinco anos no máximo nós teremos uma nova reforma da previdência e você que está me assistindo agora se tem lá pela casa dos 30 anos você não vai conseguir a mesma previdência que o seu pai conseguiu por que? porque a pirâmide nossa etária está invertida já nós já temos mais idosos do que jovens e os jovens que entram no mercado de trabalho lá atrás é que sustentaram a aposentadoria dos mais idosos com essa pirâmide se invertendo nós vamos ter menos gente contribuindo para a previdência então fatalmente a nova reforma vai achatar ainda mais os ganhos dos aposentados então qual é a ideia que eu sempre falei aqui inclusive é a questão que eu falo mais em relação a educação financeira e planejamento financeiro construa a sua própria previdência de maneira inteligente que inclusive é um dos serviços que nós temos aqui planejamento financeiro tá então pense nisso e comece aos poucos inclusive você que tem criança pequena tem filho pequeno já comece comprando uma cotinha por mês de fundo imobiliário quando a criança tem dois três anos pode comprar menor de idade pode é só você falar com o nosso assessor lá na XP fala com o Giovanni o link está aqui para vocês abrirem a sua conta ou trazerem a sua conta você já começa a poupar para eles num fundo imobiliário pessoal pensa nisso que você vai lá longe você vai me agradecer vamos nessa então para o gráfico semanal nós temos mais um ativo mas antes como eu falei aqui do site falei do planejamento financeiro olha lá o site vttinvest.com.br é onde você vai ter todas as informações referentes aos nossos serviços tá ontem estava um probleminha ali mas hoje já atualizei está tudo bonitinho olha o que eu comentava com vocês aqui planejamento financeiro olha lá está aqui planejamento financeiro nada mais é do que organizar as suas finanças pessoais e familiares e uma importante ferramenta para alcançar objetivos futuros tá então se você quiser marca um bate papo com a gente a gente vai fazer todo um trabalho de consultoria para vocês para elaborar esse trabalho certo? ok? tá bom? e se você quiser a planilha semanal de estudos tá aqui clica na opção planos é a primeira opção que aparece lá tudo descrito aqui em texto para vocês BDRs ações fundos imobiliários toda semana através da planilha semanal de estudos que é aquela que eu mostrei agora há pouco tá? clica lá conheça todos os serviços para que você não perca nada se quiser bater papo com a gente perguntar tirar dúvida olha o nosso whatsapp ali ó você vai começar um papo com o Renko que é o nome do seu assistente virtual e depois caso você queira falar com a gente você tem a opção ali de falar pelo whatsapp ou marcar um bate papo você vai falar comigo por aqui ou você vai marcar uma reunião a gente vai fazer uma videoconferência tá? combinado? e aí estão os nossos serviços vamos lá então gráfico semanal na tela como eu comentava com vocês sobre as BDRs exatamente uma BDR nós vamos ver hoje gráfico semanal ExxonMobil pessoal uma petrolífera né? uma petroleira a ESSO lá dos Estados Unidos nós temos a BDR dela aqui no Brasil e você pode fazer investimentos assim como você faz em ações também nas ações americanas através das BDRs sem ter conta internacional comprando por aqui e olha só que bonito movimento da ESO ela vem fazendo ziguezagues ascendentes olha lá subiu volta na média tentou voltou na média de 9 e essa semana deixou um 9.4 de compra olha lá o 9.4 de compra é quando nós temos uma média de 9 períodos subindo numa tendência de alta nós temos um candle que traz a média de 9 para baixo e o candle seguinte empurra essa média de 9 para cima de novo então ela faz um desenho de ziguezague assim subiu como está subindo aqui um candle traz a média para baixo outro candle traz a média para cima isso significa o que? tendência pode continuar e olha lá fechou na máxima da semana fechamento 76.69 máxima da semana 76.69 nessa semana houve uma alta de 4.55% e para mim ela pode continuar subindo ainda mais então ponto de compra ou seja entrada na operação aqui R$75,70 a entrada 76 aliás R$76,70 o stop está em R$69,56 o primeiro alvo R$79,02 o segundo alvo R$80,21 e o terceiro alvo R$91,57 este aqui sim você vai encerrar a operação na hora que bater no alvo 3 por quê? porque este aqui é um fundo que representa uma ação americana então bateu no alvo sai igualmente como nós falamos de fundos que você pode comprar por cotas a BDR também é um fundo ele tem esse nome mas ele é um fundo lastreado na ação portanto você também consegue adquirir cotas então necessariamente você não tem que comprar 100 você pode comprar uma duas cinco quanto você quiser e da mesma maneira do que os fundos você pode ir fazendo aportes e aumentando a sua carteira tá bom? então vê lá fica à vontade para você avaliar esses ativos ao longo da próxima semana você que está nos assistindo e gosta de pensar em futuro fundos imobiliários são a pedida tá pessoal? comece pensando em fundos imobiliários para o futuro beleza? muito bem semana começando vamos torcer para que o mês de junho seja bastante positivo que todos nós possamos ter bons resultados sempre operando com os pés no chão você que vai fazer operações de day trade na segunda-feira espera o movimento espera o primeiro movimento o que eu comento sempre espera o mercado à vista abrir o que é o mercado à vista? são as ações as ações abrem às 10 horas o índice Bovespa só vai começar a andar a partir das 10 então espera um pouquinho espera ele dar uma direção para depois você tentar fazer a operação tá bom? além de índice e dólar considere também operações de day trade em ações pessoal porque elas são muito mais direcionais por exemplo uma ação que subiu 4, 5% no dia se você operar de forma alavancada tem ação que você tem alavancagem de mais de 300 vezes então é muita grana também tá? considere então estudar as ações para a operação de day trade você vai ver que às vezes você vai ter mais direção e melhores resultados você até faz um número menor de operação mas também quando faz ganha mais isso é retorno no fim do mês tá? você que vai fazer swing trade que tem a nossa planilha ou que vai usar esses estudos aqui que nós trouxemos para vocês avaliarem e também entenderem os movimentos ao longo dos próximos dias coloque lá sua ordem no ponto de entrada no swing trade pode ser em conta simulada para você estudar né? que aliás isso aqui são os estudos mesmo então avalia lá coloque ali pegou a ordem beleza primeira coisa que você vai fazer colocar teu stop pegou a ordem stop é a regra número um depois você vai programar os seus alvos tá bom? não pegou a ordem espera fechar o pregão tira essa ordem do book avalia se vale ficar posicionado para o dia seguinte uma entrada para o dia seguinte ou caso o ativo comece a movimentação e vá para baixo não pegou a tua ordem que desconfigurou tudo tira a ordem do book vai buscar outro ativo porque a semana começa as ações são dinâmicas a que estava caindo sexta pode subir na segunda e deixar um padrão interessante depois que ela bate no suporte e aí você reavalia caso não dê entrada parte para outro e assim nós fazemos sucessivamente pense no negócio de operar ações como se fosse operar uma loja de varejo eu tenho que encontrar ativos no melhor ponto de compra para que eu possa comprar bem trazer para a minha prateleira e assim que bater nos preços de venda eu vou liquidando aquele estoque até finalizar a operação trago meu lucro total para o bolso e a semana que vem vou buscar outros ativos sempre assim pessoal não muda a regra é a mesma tá? é assim que funciona no varejo o varejo que compra sapato e vende sapato ele compra bem para vender um pouquinho melhor as ações não mudam é o mesmo pensamento não pode mudar tá? não pode mudar claro existem estratégias de A, B ou C mas via de regra você tem que comprar bem ok? pensa nisso galera então boa semana para todo mundo que o mês de junho seja excelente que seja bem melhor que maio né? maio tomamos uns stops aí mas que junho seja bastante promissor e que o Ibovespa volte a subir todo mundo fica animado pensando positivo agora vai né? e aí as ações sobem também felizes aí tá bom? tudo de bom para vocês uma boa semana para todo mundo a gente se vê quem não assistiu o vídeo de quinta-feira fizemos um especial aqui falando de futuros americanos que agora também tem um canal exclusivo aqui dentro da nossa do VDT Invest estamos começando a trabalhar com os futuros americanos do SP500 através da plataforma Ninja Trader a qual nós temos uma colaboração importante e agora somos parte do ecossistema da Ninja Trader para futuros americanos a gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias mas é para você ficar atento se você não assistiu eu vou deixar o link aqui ou no vídeo que vai vir na sequência para que você possa assistir um grande abraço fiquem com Deus muita paz muita saúde e muita prosperidade tchau, tchau pessoal tchau